Olá, salve, salve! Este é o Estação Cultura Drops. Durante a quarentena, em que shows, peças de teatro, exposições e toda atividade cultural está parada, adaptamos o programa para poder divulgar outras iniciativas dos artistas do Estado. Lives, lançamentos e ações solidárias promovidas para amenizar esse distanciamento no qual estamos passando. Além disso, vamos divulgar também cursos e concursos voltados ao meio cultural. Na programação online do Instituto Ling, nesta quinta, às quatro horas da tarde, tem a primeira edição virtual das audições comentadas de música erudita. Com o tema Universos Musicais de Beethoven, os pianistas Olinda Alessandrini e Thiago Halevics irão explorar o contexto histórico, o processo criativo e as peculiaridades de Ludwig van Beethoven, além da execução de suas composições ao piano. Quinta-feira é dia de projeto Mistura Fina, música para fugir do trânsito, que normalmente acontece lá no foê do Teatro São Pedro, às seis e meia da tarde. E para esta edição virtual, o cantor e compositor Pablo Lanzoni apresenta um repertório que mescla canções de seu trabalho de estreia, o Poa MVD e temas que compõem o novo disco, que está em fase de finalização. E no sábado, tem live da Beatles Medical Band em formato acústico. O show será realizado no Taverna Pub e transmitido na página da banda e do bar. Durante a live, o bar oferecerá serviço de teleentrega com várias opções de comidas e bebidas. Anotou as dicas? Que bom! Se não, presta atenção na programação da TVE, que esse Drops vai passar por aqui algumas vezes. Mas tu também pode fazer contato conosco para mais informações ou para divulgar o teu trabalho e o teu evento. Certo? Até mais uma edição do Estação Cultura Drops. Tchau, tchau!